Vitor Oria Fluminense. O apresentador André Rizek afirma a existência do áudio e o STJD dá prazo de três dias para a John Textor apresentar provas de corrupção na arbitragem. Fala tricolor de toda a terra, estamos de volta com novas notícias do Fusão. Já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no tricolor das laranjeiras. Numa reviravolta surpreendente e potencialmente explosiva, o apresentador André Rizek, durante um dos programas esportivos, lançou uma bomba informativa que sacudiu os alicerces do futebol brasileiro. Segundo Rizek, há relatos de que o misterioso Textor, uma figura até então desconhecida no cenário esportivo, detém áudios comprometedores de julgados cobrando propina. A figura enigmática de John Textor se tornou o epicentro de especulações e teorias conspiratórias. Quem seria esse personagem, e como teria acesso a tais áudios comprometedores? As redes sociais fervilharam com teorias, desde a possibilidade de um insider do próprio mundo da arbitragem até especulações sobre uma investigação clandestina conduzida por entusiastas do futebol. A questão da corrupção no futebol, infelizmente, não é novidade, mas a revelação de áudios específicos coloca um novo patamar de gravidade nesse cenário. Rizek, como um dos porta-vozes mais respeitados do esporte, trouxe à tona não apenas a questão da integridade do jogo, mas também a urgência de uma investigação profunda para expor a verdade por trás dessas questões. O que achou da notícia torcida tricolor? Deixe a sua opinião nos comentários.